O que é a manutenção de centros de apoio às eficiências, tal como o FUNAD, Instituto dos Sérgio? Na inclusão nós temos sim alguns centros que são importantes e vamos analisar o porquê da existência desses centros. Centros como a FUNAD são espaços onde o governo pode dar a sua contribuição, fornecendo apoio para aquelas pessoas que têm deficiência, então esse apoio é dado não só a pessoa em si, mas como a sua família, um suporte social, um suporte psicológico, então é importante que esses centros existam, certo? Mas não com a visão antiga que se tinha na fase da segregação e da integralização, onde a gente pensava o quê? Que as pessoas eram depositadas naquele lugar, certo? Então elas não tinham qualquer contato com sua família. né? Nós podemos citar um exemplo de Kanner, que foi um estudioso do autismo, foi ele que primeiro identificou os casos de autista. E ele estudou uma criança que com seus quatro anos foi identificado com algumas sintomatologias, que naquela época não se tinha definido o que era. Então qual era a instrução naquela época? Era que a criança fosse retirada do seu núcleo familiar e fosse colocada numa instituição. Então se acreditava porque nós temos que entender o que é que se pregava na época, quais eram os recursos que se tinham, o estudo que se tinha. Então se acreditava que se a criança estivesse lá integralmente sendo tratada naquela instituição, ela ia ter alguma promoção. Hoje em dia a gente sabe que não, e nós sabemos que se as instituições ainda perduram, elas devem perdurar com outro olhar. Um olhar onde eu vejo que eu tenho uma equipe multidisciplinar trabalhando com a criança, eu tenho uma intervenção precoce com aquela criança. Então quanto mais estímulo eu tiver, mais ganho eu vou ter naquela criança. E eu vou ter também um suporte para aquela família, né? Porque quando eu tenho uma pessoa com deficiência, não é só essa pessoa. Eu tenho um núcleo familiar que vai ser todo o apoio que aquela criança precisa para ter um desenvolvimento saudável. Então se justifica ainda a manutenção porque essas instituições têm um objetivo, que não é o objetivo que antes se pregava, é um objetivo onde se vê o lado social. Tchau!